O treino dia pronto da Seleção Pedra Branquense de Futebol A gente vai conversar com o professor e atletas da Seleção Pedra Branquense de Futebol Pela frente, próximo domingo, jogo difícil Pela Copa São Pedro de Futebol, jogo válido aí e só um passo adiante Eu estou aqui com o Raon, com a expectativa, com o espírito para trazer para esse grupo Que já é vitorioso, mesmo fora de campo, já entra com a motivação como família Como é que está o espírito aqui, hoje é o treino já pronto Como é que você pode analisar a respeito deste grupo? Prazer estar conversando com você aqui O espírito da gente é ir lá buscar esses três pontos na quarta de finais contra o Flamengo e da Moriçoca E uma coisa que me deixa muito feliz é o trabalho que a gente vem fazendo Não só nessa competição do São Pedro, mas outras competições que a gente está participando Onde a gente está, quero ressaltar aqui, a gente está na final de uma Copa Sertão Central, a primeira Onde a gente está na final aí, com o pézinho no chão, humildade Mas isso é um trabalho que o professor Jura vem passando pra gente Com a experiência, a longa experiência que ele tem como profissional E hoje está dando esse suporte a gente E a gente com um líder igual a ele, a gente está tranquilo Porque a gente quer ganhar alguma coisa, é treinando, né? Aqui dia a dia, nos treinos E a gente vai buscar esse objetivo da gente, que é esses três pontos E dar mais orgulho pra nossa cidade Porque a nossa cidade merece, né? Onde ela está aparecendo aí no cenário do futebol cearense Através de trabalhos, né? De pessoas aí por trás Que não deixe de ressaltar também a nossa secretária Jamila Moreira, né? O prefeito Matheus Góes E todos os juranios, né? E toda a comissão técnica e jogadores, né? A expectativa de a gente ir em treinando já muito pesado E concentrado pra fazer um grande jogo contra a equipe do Flamengo da Moriçoca Que lá, acho que é o maior clube de lá, né? Pra aquela região, junto com o São Pedro E a final da edição do ano passado E essa é a final antecipada, né? E a gente pedir a Deus pra gente viajar tranquilo E a viajar, correr tudo bem Chegar lá, fazer um grande jogo Que aí todos esperam E aí a gente sai com a classificação Pedir aí a torcida de Pedra Branca Não estando presente, mas estando ao vivo Torcendo para a seleção de Pedra Branca Sair vitoriosa nessa partida Sim, a gente conta com o apoio deles A torcida, igual eles ficam torcendo Pela gente, isso conta muito Então agora vamos falar com o destaque da competição do ano passado Pedra Branca foi vitoriosa, campeã E o Dade, o arqueiro Dade Naquele ano pegou tudo Dade com a expectativa para esse grande jogo Diante do Flamengo na Moriçoca Reencontrando o Flamengo de novo Pra eles é uma revanche Para a seleção de Pedra Branca Podemos dizer que é simplesmente É um jogo difícil Complicado, mas O seu análise a respeito de todo o elenco E qual é que vai o espírito dos atletas Da seleção de Pedra Branca É, boa noite Primeiramente é É foco nos treinos Nos treinos para fazer bom Bom treino para fazer bom jogo É, para a gente é Tem que trabalhar, né? Treinar direitinho A equipe dele Arrem com bastante reconhecimento na gente também A gente tem que prestar atenção para não errar bastante ali atrás E fazer o que o professor pede Dade, o espírito é o mesmo, né? É o espírito, como sempre Dos atletas Claro, e do goleiro Porque ver o jogo lá de trás Tem que ter cautela Como você falou Mas também tem que ter aquela confiança Que tudo pode dar certo É, tem que ter a confiança Nos parceiros dentro de campo Principalmente que Quando vem de O professor que ele pede Todo mundo pode errar Menos o goleiro, né? A gente errando fica com pico Mas A gente tem fé em Deus Que a gente vai treinar Vai fazer um bom jogo E trazer a A vitória para dentro da nossa cidade Deixar a mensagem aí para o torcedor de Pedra Branca Que vai estar assistindo vocês Nesse grande jogo Eu espero que Nosso torcedor nos apoie A nós precisa Do apoio de todos Que a gente vai trazer a vitória Para dentro da nossa cidade O que você pode fazer Uma análise do trabalho Como é que está sendo o trabalho Coletivamente Fisicamente da equipe E Como é que está Os atletas Motivados para Esse grande jogo Contra o Flamengo da Muriçoca, Jura? Biro A análise A gente sabe Os treinos Da gente aqui Vem analisando Diante dos treinos Sabendo que vamos enfrentar Uma grande equipe Uma equipe Que tem a tradição Do Copa São Pedro Uma equipe Que é favorita Sim Com todo o respeito A eles É claro que Nós vem conquistando Os objetivos Os nossos Nossos focos Porque você conhece O nosso trabalho O trabalho da gente Vem a longo prazo Já E graças a Deus A gente está chegando Nas competições E estamos conseguindo Realizar Os sonhos da gente Que é Títulos Mas sabendo que Vamos enfrentar Uma grande equipe Mas a gente está Trabalhando Com muita humildade Para a gente Fazer um bom jogo E sair Com nossos objetivos O professor Júlio Nilson Conta com todo o seu elenco Preparado Já pronto Como é que está o elenco Aí Claro Ninguém vai Entregar aqui a escalação E nem como é que vem O time da Pedra Branca Mas falando No grupo Geral Tem as peças Já repondo Aqui em todo o elenco Com certeza Até porque Foi um longo prazo Para o nosso O nosso jogo Das quartas de finais Deu para treinar Muito bem A equipe Que alguns jogadores Também Vem chegando Para somar Junto com a gente E a gente está Bastante motivado Até porque Também A gente está Na final da Copa Sertão Central Então a gente Vem trabalhando Já pensando Também Nesse jogo Desliga a chave Do Sertão Central E fica focado Nessa competição Da Copa São Pedro Com certeza Mas você Sabe que é um trabalho Que a gente Vem fazendo Já visando A outra competição E para não deixar O foco cair Mas graças a Deus A Pedra Branca Hoje Está assimilando Os jogadores Estão assimilando Essa competição Do São Pedro Que é uma competição Tradicional Mas a gente Está bastante confiante Convidar a torcida Para pelo menos Se não estiver presente Mas assistir Através das telinhas Nas redes sociais O torcedor Pedra Branca Convida aí Não O torcedor Pedra Branca A gente sabe Que ultimamente A equipe Vem dando Os resultados Claro que Vem no ano Também auxiliando Também Nós também Temos essa consciência Também Mas tenho consciência Que o time Vem crescendo Nós aqui De antemão Comissão técnica Diretoria Os jogadores Convidam Nossos torcedores Para domingo Estar torcendo Pelas redes sociais Pela Iguatv Pelo Mtrappiá Que vai também Estar também Fazendo a cobertura Para vocês Todos da imprensa Então Isso é bastante Gratificante Para a gente O teto Com o Jura Nils A gente vai finalizando Hoje a gente Vem visitar Claro Ninguém vai mostrar O treino Mas a gente Vem bater um papo Com os atletas E o comandante O Jura Nils